Olá pessoal do blog, que saudade de vocês, ó, um beijo no seu coração. Eu queria dizer que hoje, sexta-feira, estava me preparando para essa próxima viagem, estaremos amanhã indo para a Ceilândia e aqui em casa, quando eu fui ver a paisagem, eu falei assim, Felipe, olha a nuvem, gente, olha a nuvem ali, está se preparando para uma tempestade que eu acho que vai ser forte, mas o Senhor não vai nos livrar de todo mal. E eu quero te dizer que vendo essa paisagem, eu me lembrei de um texto da Palavra de Deus, onde Jesus estava num barco, juntamente com seus discípulos, e acontecia naquele exato momento uma tempestade, mas foi quando o nosso Jesus se levantou, ele acordou de um sono profundo que ele estava, ele disse, homem de pequena fé, por quê? Porque os discípulos tiveram que acordar Jesus para ele parar a tempestade, mas sabe que o poder necessário para parar a tempestade na sua vida, quem sabe no seu casamento, quem sabe é o seu chamado que está aí um pouco de tempestade, quem sabe são os seus sonhos que não existem mais. Eu não sei em qual área da sua vida que a tempestade está preparada, mas saiba que Jesus te deu poder e eu profetizo que pare toda tempestade, tudo que é movimento estranho, tudo que não é do propósito de Deus na sua vida, que seja cessado em nome de Jesus e que assim como na Palavra de Jesus parou a tempestade, veio a paz, veio o tempo perfeito de Deus, seja sobre o seu coração, sobre a sua vida e eu recebo na minha vida também, abençoa a minha cidade, que haja paz em Belo Horizonte, em nome de Jesus, ó pessoal do blog, amo vocês, beijão, escarrane, babalu, dá oi pro pessoal do blog, vem, 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 oi, sim, sim, da abelada, tchau pessoal do blog.